Olá a todos do Seixambeir, dezenove e quinta e cinco, hein galera? Tamo aí Bairro Jardim, Canadá, hein? Tá indo pra mais uma, carregadinho, hoje é sabadão Dia vinte e... Acho que é vinte e cinco, hein? Sábado Tamo aí na molinha Tamo aí na baiana, no giro Aí a vinte e cinco toneladas Tamaga, graças a Deus Pra vocês verem como é que é, Deus trabalha, né galera? Às vezes a gente acha que a gente pode fazer alguma coisinha aqui, ali Às vezes Deus até permite que algumas coisas aconteçam com nós Pra ver se tá... A gente abriu o olho Pra ver que sem ele a gente não é nada, hein? Sem ele... Não vai pra frente mesmo É igual às vezes o caboclo ali faz a medicina Estuda praquilo e acha que o que ele tá ganhando, o mérito é todo nele, porque ele mudou, porque ele perdeu, ou seja, aquilo, mas... A gente tem que ter o pé no chão, porque tudo provém de Deus, né galera? Hoje aqui tá meio cheio Tá tendo um negócio de bicicleta ali, atrás ali Ah, é mais doido ali É isso aí, né galera? Descendo aqui a serrinha do Mutuca É um dos postos mais caros da região ali Boa, ali já tá 4 reais Vamos descendo pra pertinho, né? Um puxinha perto Pessoal, hoje vai dar tudo certinho Cheguei em casa cedo, lavar o caminhão Aí eu vi um amigo nosso aí que é que eu levo pra ele, uma reta escavadeira Lá no... Lá no... Tá perto da hora que eu puxava a fomina lá em Micas Porque a minha carreta, a tampa dela é porteira Então dá pra abrir... Abrir ali tranquilo É isso aí, né galera? Descer aqui devagarote, a cesta Aqui marca pra descendo de 90 os radars Mas... Esse pneu não deixa, né? Tem que descer devagarzinho mesmo Devagar e sempre Tô sem suporte, galera Eu vou improvisar um suporte ali Ver o quebrou Pra agradecer aí a galera aí que curte o canal Os comentários Vou fazer uma lista aí pra mandar uns abraços aí pros amigos A gente não pode esperar, né galera? Pegar com Deus Que Deus tenha a solução, né? E esse... Eu confesso que esse cubo Eu tava assim... A gente sabe das nossas condições, né galera? Eu realmente... Tava nas nossas condições de pôr esse cubo agora não Mas Deus mais uma vez... Proveu, né? Deus abençoe um filho em colocar o cubo Vai até o baralho, né galera? Tá aí dentro vai dar tudo certo, beleza? É isto aí... Tão aqui descendo... E aqui galera, ó... Pra descer... Você tem que trabalhar acima do... Do verdinho Mas o freer motor... Trabalhe... Assim... Cem por cento, né? Ele fica eficaz em cem por cento Tem que trabalhar em cima do verde, hein? E só aperta o freio só pra tirar o embalo, ó... Tá na seguradinha só pra tirar o embalo mesmo... E aí, ó... É isso aí galera... Já